Algo fundamental no meio dos jogos é a existência de traduções e adaptações em diferentes linguagens. Há gamers por todo o mundo, e um jogo contar com várias opções de idiomas permite que ele se torne mais acessível a todos os gamers. O nosso mercado nacional de consumo de jogos, por exemplo, nos últimos anos, ganhou bastante atenção de empresas de games que estão lançando, hoje em dia, jogos não só legendados como dublados em nosso idioma. Mas nem sempre essas traduções são perfeitas, e algumas vezes elas cometem erros que podem ser bem engraçados. Então hoje, vamos falar desses erros engraçados que acabaram acontecendo quando um jogo foi adaptado para uma linguagem específica. The Witcher 3 é um jogo que contou com uma adaptação para o nosso idioma. Então você pode jogar o game, lendo os textos do jogo em português, e com a possibilidade de ouvir o que os personagens estão falando na nossa língua materna. O que é muito bom. Na maior parte, a tradução e as dublagens são muito bem feitas. Porém, existe um momento no jogo que acontece algo bem peculiar, que até pessoas que não estão familiarizadas com o jogo vão notar. No game, existe um momento em que você deve fazer uma missão para um anão, que é um ferreiro. Ele vai te contar como a forja dele foi queimada por alguém, e ele quer saber quem é. Se você resolver aceitar o pedido do anão e ir investigar o assunto, descobrir o culpado e informar o ferreiro, vai completar a quest com um diálogo especial, em que o anão vai agradecer pelo seu trabalho. O erro em particular que eu gostaria de mostrar não é uma questão de tradução, nem dublagem, mas do uso de voz do anão. Não é necessário muita explicação para você entender do que eu estou falando. Apenas escute a voz do anão com atenção. Pois é, sem razão nenhuma, a voz do anão muda no final dessa quest. O que acontece é que a voz padrão do anão é radicalmente diferente da voz que eles gravaram para ele fazer durante a quest. Então apesar dele normalmente ter uma voz fina, temporariamente, durante a missão, a voz dele vai ficar bem grave. Fazendo você ficar com cara de bobo quando interagir com ele novamente, para comprar algum item, e perceber que ele ficou gripado de repente. Em 1985, foi lançado o jogo Ghostbusters para o NES, um game baseado no filme Caça Fantasmas. E nesse game, seu objetivo era dirigir por uma cidade, ir até prédios assombrados e capturar fantasmas. Cada trabalho vai te dar mais dinheiro que você pode gastar em power-ups que melhoram sua capacidade de caçar fantasmas. Então o enredo é bem direto, e a premissa se encaixa na trama do filme Caça Fantasmas. Apesar deste jogo ter alguns problemas técnicos que causavam desequilíbrio na dificuldade, que era afetada por constantes bugs, o que fez esse game ficar popular no meio dos jogos foi sua tela de finalização. Caso você jogue esse game até o fim, você vai ser premiado com um parágrafo de recompensação pelo seu mérito. Acontece que esse jogo, originalmente, foi feito na linguagem japonesa, e o pessoal da tradução não fez um bom trabalho, porque no final, a tela do final do game ficou bem bizarra. Primeiramente, ela já começa escrevendo a palavra parabéns em inglês errado, dizendo congratulation. O jogo vai continuar dizendo, você terminou um ótimo jogo, e provou a justiça da nossa cultura. Agora vai e descanse, nossos heróis. Então tá. Lembrando que esse é o final de um jogo em que seu objetivo é caçar fantasmas, e só isso. E agora você está me dizendo que eu defendi uma cultura? Como assim? Fatal Fury Special é um jogo de luta desenvolvido para os arcades em 1993. Nesse game, você poderia jogar com vários lutadores diferentes, e participar de campanhas em que enfrentaria vários personagens. Sempre no início das lutas, na tela de carregamento, teria uma imagem do seu próximo lutador, com o diálogo dele provocando você. Como, se você me derrotar, poderá derrotar qualquer um. Porém, talvez a mais ameaçadora seja a fala de Tung Fu, em que ele diz... Seus punhos do mal estão prestes a conhecer minha parede de aço de gentileza. Oh... Pelo que pesquisei, essa frase engraçada se dá pelo fato de que eles traduziram literalmente a frase do japonês para o inglês. E aparentemente, a maneira como essa frase é dita em japonês não soa da mesma forma que fica em inglês. Não é legal você ser gentil assim com seu desafiante? Sem falar que esse jogo conta com outros erros desse tipo, mas sem dúvida, este é o que chama mais atenção. Em 2012, a Capcom produziu várias cópias físicas do jogo Resident Evil Revelations para o Nintendo 3DS. Que é claro, vieram com uma caixa com o nome e arte do game. Nada demais até aí. Se não fosse o fato de que os envolvidos no design da caixa, na versão americana do título, do jogo, não repararam que no lado da caixa do game, ao invés de estar escrito Revelations, estava escrito Revelitons. Para quem não percebeu, aparentemente, o I ficou de mal com o O e parece ter resolvido ir para trás da fila e ficar junto com o A. Algo que alguns gamers acharam engraçado e outros não. A Capcom, quando tomou consciência desse erro, enviou para todos os compradores do jogo versões com caixas contendo os títulos corrigidos. A Capcom também anunciou publicamente que o erro foi bem embaraçoso, pelo fato de que essa capa foi analisada por inúmeras pessoas e ninguém percebeu o erro de grafia. Por outro lado, hoje em dia, existem pessoas que vendem versões do jogo com o erro de grafia, como se fossem versões especiais do game. Provavelmente pelo fato de elas serem raras, o que faz elas serem especiais de uma forma bem curiosa. Talvez, a pior coisa que possa acontecer, após você começar um novo jogo, é alguém que terminou o game, vir e sem aviso falar a respeito de um dos pontos mais importantes do enredo. Os terríveis spoilers. O jogo Fallout 4, por exemplo, possui várias reviravoltas no seu enredo, que podem ser facilmente estragadas se alguém contar para você antes de você descobrir sozinho. Por essa razão, que gostaria de avisar que estou prestes a falar do final do jogo. Então, para os inscritos que não gostam de spoilers e não jogaram Fallout 4 até o final, vocês foram avisados. No jogo, você começa com uma pessoa comum, que vive em uma casa numa região pacata com sua família. Mas, infelizmente, o mundo está à beira de uma guerra nuclear. E logo no início do jogo, você se encontra, fugindo com seu bebê, sua esposa ou marido, de um ataque nuclear. Eu falo esposa ou marido, porque isso é de acordo com o tipo de personagem que você decide. Por sorte, você ganha permissão para ficar dentro de uma instalação subterrânea segura. Mas o que você não contava é que os donos dessa instalação congelam você e sua família por 200 anos. Após todo esse tempo, um grupo desconhecido descongela vocês, tira a vida do seu marido barra esposa e então rouba seu bebê, te congelando de novo. Após alguns minutos, você se aquece de novo, sai de sua cápsula gelada e então parte em uma jornada para encontrar seu bebê. Pulando toda a história para o final, quando você finalmente encontra seu filho, descobre que ele tem 60 anos de idade e é mais velho que você. Tudo porque aqueles minutos que passaram entre seu filho ser roubado e você sair de sua cápsula, na verdade foram anos. Você não envelheceu, mas seu filho sim. Inclusive, o pessoal que tomou seu bebê no início do jogo, é uma organização secreta super avançada e científica, chamada Instituto. E eles roubaram seu filho para usar o DNA dele como base para criar androides ou humanos artificiais chamados sintéticos. O que importa é que seu filho foi capaz de crescer e se desenvolver dentro do Instituto e foi tão bem sucedido que agora ele é o líder do Instituto, possivelmente sendo um dos homens mais poderosos da Massachusetts pós-nuclear. O que fez eu ficar muito orgulhosa do meu bebê. Mas de qualquer forma, receber a informação de que seu filho é um senhor de idade logo no início do jogo e é líder do Instituto é um spoiler gigantesco, sem falar que tem a questão dos sintéticos. O jogo tenta proteger esse detalhe o máximo que pode para garantir que você se surpreenda quando a verdade for revelada. Infelizmente, no meu caso, quando eu cheguei nessa parte do jogo, eu já sabia de tudo, porque um dos seguidores, chamado Cosmoor, me contou logo nos primeiros 20 minutos do game. Isso sem dúvida não era esperado e segundo uma pesquisa minha, isso aparentemente só acontece na versão brasileira de Fallout 4. Por alguma razão, ao falar com esse personagem, você vai reparar que as falas dele são diferentes das legendas que aparecem quando mesmo fala. E não é preciso saber inglês para perceber que ele está falando muito mais do que a palavra valeu. O que acontece é que, logo no início do jogo, se você conversar com Cotsworth, a legenda de algumas de suas falas será exatamente a mesma legenda usada no diálogo que você tem com seu filho após chegar no Instituto. E eu não faço a menor ideia de por que isso acontece. Mesmo ele falando algo completamente diferente, a legenda vai mencionar coisas como seu filho é o líder do Instituto, como os humanos artificiais foram criados, fatos sobre o Instituto, e coisas do tipo. Na primeira vez que eu vi isso, eu não entendi. Achei até que os tradutores tivessem escrito errado. Mas após algum tempo, eu acabei me tocando que diálogo era aquele. A única explicação que eu consigo pensar é que, por alguma razão, na tradução brasileira, alguém substituiu as legendas de Cotsworth pelas do meu filho adulto. Mesmo assim, eu ainda perdoei Cotsworth por ter me dado spoiler, porque no fim das contas, ele é um dos seguidores mais bacanas do game. Mas não converse com ele se você quer ter surpresas no enredo. E meu nome é Sa, e gostaria de dizer a todos que estão vendo este vídeo, abraço! Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.